Música Fala galera, mais um vídeo do canal é DM Clash Eu sou o Dudu, que é sem ser no mais nunca, é Então galera, hoje é um desafio aqui, muito louco, mano Com o Rigotorres do Tim Quezo, mano Então vai ser muito top, mano Ele já mandou desafio, eu já mandei pra ele também E a gente já vai atacar, tá ligado Que eu tô com o golem de gelo e peca de defesa Ele tá com o balão, que eu sei que ele pediu aqui Então eu quero agradecer o Rigotorres aí, ó Por... Tá participando aqui do vídeo no canal aí, ó Rigotorres do Tim Quezo, top Ele já tá me atacando, mano E eu vou atacar ele ao mesmo tempo Bora ver qual é a treta, mano Caraca, mano Vai ser osso, hein Vamos ver qual vai ser aqui, ó Vamos lá Eu vou começar por aqui, pelo lado dessa torre arqueira aí, ó Vou ver se eu consigo pegar aquela águia e aquela rainha Não sei se eu vou conseguir Vamos tentar Eu vou começar a correr ali por cima Vamos ver Ele tá descendo, mano Eu vou começar a carregar aqui, ó O Dragão Elétrico vem fazendo Uma limpa boa aqui, mano Faltar um balão teste Aí, ó Já vou tentar quebrar esse muro Ai, a rainha não pegou Nossa Bora ver quais... Vamos ver se a rainha vai me tá aqui É, a rainha entrou aqui, mano De boa Eu já vou começar com os... Quase eu perdi a rainha Minha rainha tá gritando aqui, mano Não sei até que horas Já ativou ali o CV Vamos pegar um pouquinho Soltar agora o poder do Grande Guardião Cara, não sei nem onde eu solto esse esqueleto Vou soltar aqui, mano Fazer uma porcentagem boa aqui, eu acho É, até que a minha entrada foi boa, mano Mas... O layout do cara é muito forte É, a minha entrada Eu até que gostei da entrada Foi boa, mas só que O layout dele é muito bom E... Eu acabei vacilando também Vou fazer 76% Até que foi bom Não foi nada mal Foi uma boa porcentagem É, 77% Nada mal, né, mano 77% Até que Foi razoável, mano Não foi tão ruim, não Deve ter tomado um PT Do Rigotoujo Ainda tá atacando, mano Nossa, 96% Nossa Tô quase tomado um PT, mano Meu layoutzinho Doidão Vou colocar mais um layout aqui pra ele, velho Vamos lá Vou colocar esse layout aqui pra ele Tomei 96% Mano, caraca, mano Acho que eu... Vamos pro desafio Vamos pro desafio É, já perdi duas já pra ele O Rigotoujo Vamos lá O layout aqui, clicado Quando eu vou começar Será que eu pego o primeiro CV? Vou começar aqui pelo lado do... O Grande Guardião Vamos ver o que é que vai dar Vamos ver o que é que vai dar Vamos ver se o Minivardia é vomitado Vamos ver se é boa Vitória ainda Vou colocar esse quebra-muro aqui Vamos ver se a Minha Rainha vai voltar, mano Nossa, a Rainha não voltou Vou congelar Já vim de veneno Isso aí, o resto aqui, ó Vou ter que congelar de novo, mano Bateu ali Quase eu perdi a Minha Rainha, mano Mano, eu vou... Até que o ataque não tá sendo tão ruim, mano Até que eu tô indo tão mal 49% Rainha viva 40% ali, ó De boa Perdi já a Minha Oscura Tudinho, mano Cara, já tem Minha Rainha viva Mas a... Tem a... Tem algumas P.E.K.A. aqui Nossa, mano 76% mais ou menos que eu vou fazer 77% Só pôr mais nada Olha, eu limpei bastante a viva do... O Rigo Torre mais Do cara é muito forte, mano É, não foi tão ruim o desempenho, não Não foi tão ruim não Foi... Até que foi razoável Mas levei uma surra do Rigo Torre O cara é pro play, né Jogando a tinteza aqui Eu vou até cancelar Porque não adianta Não adianta mais Ele... Me deu PT, mano Me deu PT Deu esse PT que eu tomei, aí, ó Tomei PT aqui Tomei... 70 e... 96% Vou agradecer ele aqui Vou agradecer ele É... Vamos lá Vamos mostrar aqui o ataque dele Vou mostrar o ataque dele no meu layout O layout que eu fiz aí Muito louco Quase eu tomava um PTzão 96% Foi o único layout que dá Já segurou o Rigo O Rigo Torre Foi o ataque monstro dele Usou um QM teste Vamos ver O cara é monstro, velho Pro play, né, velho É monstro, monstro Vamos ver Aqui, ó Rainha Rainha vai pegar o CV Depois que vai soltar a escura A zanjinha por trás Deve usar uma fura Usou a fura Vamos ver Deve congelar ali a Torre Inferno E usar os QM Talvez, não sei, ó É, nem precisou Porque ele destruiu com a rainha A rainha limpou ali Foi bem demais Ah, isso aí A pequinha A peca e o golo de gelo Aí eu não ia fazer nada Na peca Na rainha aqui, mano Quase Caramba Nossa, quase a peca Da matava a rainha, mano Agora que eu fui, olha Bateu forte, mano Olha, ó O golo de gelo vai dar uma atrasada ali Talvez tenha sido por causa do tempo, né Que não foi PT Vamos ver A peca vivona ali, ó A peca tá loucona, mano Ou a peca de escarrainha Tá loucona, desculpa Ainda tá loucona Destruindo tudo Minha base toda Começou com o balãozão por cima O balãozão já tomou Uma predada da bomba preta Uma pedrada bonita Aí se eu tô lava O balão Já começou o drop dele E a rainha é viva ali Olha aí Ele até que tá segurando bem aqui Aí congelou ali a águia Com dois ex-besta Os balões vêm arrastando ali Até a minha rainha viva A águia caiu O balão Soltou o poder do grande guardião Agora Só que a minha rainha Vem imitando, mano Vem pegando vários balões Ó, a rainha Vem imitando aqui, ó A rainha imitou aqui, ó Acabou com o drop dele Destruiu muito o balão, mano Aqui não vai ser PT Por causa do tempo Nossa, a minha rainha Quase destruiu a rainha dele, mano Olha aí, isso, mano Na vida da rainha dele É, foi por pouco aqui, mano Aqui não foi PT Por causa do tempo, mano É, não foi PT Por causa do tempo, né Já soltou um quebramento ali, ó É, não foi PT Por causa do tempo Mas foi top, mano Show de bola aqui O ataque do rio Vamos lá, vamos lá É... Vamos mostrar Esse ataque aqui, ó De 58% meu Que eu acabei vacilando Eu vacilei muito, mano Nesse ataque aqui É... Foi o mesmo layout Que ele mandou lá Depois do ataque de novo Eu fiz a entrada certa É... Mitei na entrada aqui Só que eu perdi minha rainha Eu fui soltar o poder da rainha Eu acabei perdendo, ó Aí eu fiquei sem rainha E acabou, acabou, acabou o meu ataque Praticamente E... E também pra esse layout dele Dele aqui Não dava pra me atacar Com essas tropas Que eu tava usando É... O urno cedo Não serviu de nada, mano Então eu só gastei Perdi feitiço Porque aqui tava tudo Um múltiplo Tôs do mago longe De... De... Foi inferno e tal Então eu não sei Praticamente Não serviu de nada Aqui no... Não servem um ataque Nesse x1 aqui Que eu fiz com ele Mas foi boa brincadeira Foi boa brincadeira Pra postar esse vídeo Aqui pro canal Aqui pra vocês Foi boa brincadeira Aí É... Fui humilhado Mas é de boa Humilhado pelo pro play Tá bom demais Que foi horrível É... Vamos mostrar o PT dele aqui Ó, o PT é similar A última louca aqui Começou com a rainha Ele por cima E tal Balãozinho Vamos ver Balãozinho Ó, já pegou A torraqueira Soltou As anjinhas Por trás Ó, desarmou Uma bomba preta É, agora A P.E.K.A. Não vai nem bater Na rainha Nem bateu Na rainha É, nem bateu Na rainha Rainha vem Tranquilo Eu acho que aqui Só nessa entrada dele Ele ainda vai pegar Ele vai pegar Essas exibistas aqui É... Ainda vai pegar o CV Tô todo De quebrar muro Congelou ali O CV, cara Nossa Top, hein Quebrar muro ali Ó, monstro Vamos lá Ó, vê se eu tô Re por aqui, ó Pra fazer aquela limpa Por baixo Aqui eu acho que ele vai Acabar com a minha Com a minha base toda Destruiu, mano Olha aí Soltou Destruiu a terra Pegou o torre inferno Meteu a fúria ali, ó Aqui pelo canto aqui O rei vem fazendo a destruição De boa Pro drop dele A rainha aqui já Praticamente já Destruiu a base toda Ó, perdeu a rainha Já perdeu a rainha E começou com Com o drop dele Pura foi ali, ó As anjinhas Foi ali por meio Só Leia a porrada Aí aqui, ó Começou com o balão E tal Balãozinho Balãozou por cima Aqui, ó Tá em linha reta De bônus Aí minha rainha aqui Ela vai cair Pros lavo Eu acho Ó, congelou Os lavo Vem batendo ali, ó De boa Na minha rainha Vim Ela só tomou Mais uma aceleração Já tem alguns Quebra-muro aqui, ó Vamos ver Já tem muito Balão vivo ainda Só que ele não tem Mais o grande guardião Ah, não É Ele perdeu o grande guardião E a minha rainha Já tá viva Com um pouquinho de lá E falei isso Ó, o serve Limito Ah, minha rainha Aqui também Ela jogou muito Mas ficou vivo ainda Só que agora Vai cair Pô, o serve Já foi só Na minha rainha Foi só Na minha rainha Ptzaça Ela sobrou Sobrou uns balãozinhos Ali, ó Aí vai pegar O grande guardião Agora vai dar Um tanque No grande guardião Ó, pô Já foi só No grande guardião Ptzão Do rigor Torres Do Tim Quezo Vamos mostrar O outro pt dele aqui Esse ataque Que eu fiz ao vivo Vocês viram Agradecer aqui O O Rigotor Por ter Feito essa brincadeira Com a gente Comigo Pra postar no canal Quero agradecer ele Uma brincadeira Muito Muito legal Esse x1 Que a gente fez O cara é muito Gente boa Na moral Eu fui falar Com ele Ele aceitou Na hora Aceitou Na hora Eu falei Bora fazer agora Então Ele falou Bora Ele aceitou Na hora Na hora Na hora Aí a gente Fez essa brincadeira Aqui Esse x1 Mito Aqui Eu levando Porrada Que eu sabia Que eu ia perder É claro Eu não vou Dificilmente Eu ia ganhar Dificilmente não Raramente Eu ia ganhar Mas a brincadeira Foi bom Pra trazer Esse vídeo Pro canal Aqui Pra vocês Aqui Eu levando Essa porrada Do Rigotoi O cara é monstro Olha isso Vai pegar Minha rainha Agora Cara Ele tem que Ficar o poder Da rainha Arqueira dele Senão Ele ia perder A rainha Meu castelo É muito fraco Você tá louco A rainha dele Deu a louco Voltou Ali até A torre inferno Vai pegar Acho que ela Vai pegar O alco Ou as anjinhas Eu tomo balão Pra pegar A torre inferno Nossa Congelou Vai pegar Mano Pegou Mano Destruiu Muita Destruiu Quase todas As anjinhas dele Aqui O golem de geloso Dmitou Também Ó Pegou Vamos ver Vai cair Agora Nossa Torre inferno Aqui Deu A loucona Mano Ele usou O balanzão Bora ver se essa torre inferno Não vai cair Agora Ele deve ter falado É Foi sal na rainha dele Também Agora ele vai começar O drop Vamos ver Pra onde ele vai começar Ó Começou Já por aqui Por baixo Tornado Ativou Vai pegar Águia Ali ó Os balões Ainda vão pegar Águia Mano Vamos ver Se ele vai pegar Águia Nossa Pegou Águia O balão Aqui já Acabou Com a minha Vila Aqui já Ó Mitou No poder Grande Guardião Tem uma terra Latral ali No canto Só que Não serviu De nadinha Infelizmente Você tá louco Olha o tanto De lava De lava Pup Que ficou Gosservo Mano É muito Foi Ripou Minha Minha Vila Aqui Ó Aquela terra Lá No canto Lá A terra Só trazendo Os balões Aqui Já tem Um aqui No canto Aqui também Ó Esse balão Aqui Vamos ver Se esse balão Vai ser Mito Pode crer Mano Que eu acho Que o balão Vai imitar Aqui Só aquele balão Vai pegar Da direita Vamos ver Olha isso Mano Já pegou Filha da mão Caramba Pepezão Do Rigotor Mano Em cima De mim Ai Tomei Bacana Do Rigotor Uma Uma Uns Ptzão Tá Aí galera O Rigotor Da Team Quezo Fez esse vídeo Comigo Quero agradecer Muito obrigado Ao Rigotor Da Team Quezo Por estar fazendo Esse x1 Comigo Destruindo a minha Vila Eu quero te agradecer Rigotor Por ter destruído A minha Vila No x1 Valeu Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Dessa brincadeira Que a gente fez Desse x1 Então deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 E aí Fui.